Olá, buenos dias, bom giorno, bom chú, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Bom dia pessoal, seja bem-vindo na cozinha Sabores da Europa Culinária Receita nova no nosso canal Pessoal, está aqui, vamos cortar a berinjela, mais ou menos 2 centímetros 2 centímetros Vocês dão uma olhada se tiver alguma larva, está vendo? Você estira Coloca um pouquinho de sal Em seguida vocês vão pegar um queijo, que é fácil para derreter a mussarela, né? Vocês vão cortar Ou vocês podem cortar com um arquinho assim, está vendo? Já vai e pede para cortar em fatia em casa, vocês cortam Assim, está vendo? Depois você pode dividir no negro Porque está um pouquinho grossa O restante vocês podem usar para outra coisa Banchinho da tarde Se vocês não for usar na hora, congela ela Corta em pedacinho, passa no triturador e guarda Dois ovos Coloca o que vocês quiserem, pimenta do reino, o que vocês quiserem Vou colocar um pouquinho de pimenta Pimenta do reino Sal Orégano O que vocês quiserem Um pouquinho de água Pessoal, aqui está a berinjela, a mussarela cortada em papelinha A farinha A farinha de rosca E o ovo que a gente misturou com um pouquinho de água Vocês vão pegar uma berinjela, a mussarela E em seguida Assim Vocês vão passar no ovo Com cuidado para não soltar Em seguida Vocês vão passar na farinha Do lado e do outro Dá uma voltinha assim Vem aqui de novo No ovo Aí em seguida vocês vão aqui de novo E Dá uma boa passada Vamos passar mais um pouquinho aqui Na hora de empanar é bem chatinho Mas é uma delícia Vamos dar uma voltinha assim Vocês vão pegar o palito Quando terminar Colocar no meio Para quando fritar não venha soltar E aí E aí E aí E aí para terminar a gente fazer assim ó mas colocar o palitinho vamos levar para fritar agora vamos óleo bem quente para encobrir vocês coloca assim ó ó ainda não tá quente então vamos esperar mais um pouquinho né que a hora que coloca tem que borbulhar vamos esperar mais um minutinho para esquentar já tá quente não coloca muito para não ter perigo de ficar encharcado gente não tem um tempo certo de cada lado aí vocês olham tá moreninho vocês viram lembrando quando vocês colocarem o palitinho vocês não precisa colocar completamente até o outro lado tudo porque na hora da fritura aí ela ele fica um pouco né impede ele tá fritando aí quando vocês verem que já fritou do lado vocês podem tirar o palitinho se vocês quiserem tá douradinho tá vendo gente tá bom então vamos fazer ó 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 o ô ó ó ó ó ó ó ó e e E aí E aí E aí E aí E aí Como eu falo, a minha filha está crocante, gente, com esse queijinho, olha aqui, faz. Então, vamos lá.